Diretamente DDW, DJ Hellerson É sci-fi de maloqueiro Põe não precisa se assustar quando ouve o barulho do foguetão Passando pelo cantinho da lombada, acelera até o coração Que os bico tudo cita, ao ver todas as minhas conquistas Só não fala mal de mim, vai cuidar da sua vida Vai cuidar da sua vida Com dinheiro no bolso tudo fica fácil Vocês me chamavam de pé rapado Deus abençoou, fui abençoado Hoje tá pagando de simpático, pra poder tá colando do meu lado Mas tô sempre de olho aberto com aqueles que sempre vejam meu progresso E no peão de Itaqui eu tô lindo, as minas quebram um peão comigo Que nós passa mó beck nas vestes, em cima da puxuda no grito Tô de meia meia descendo a favela, é só cavalo de tal Dentro da quebrada, menino pilota, tipo fura em duas rodas Sei que ela quer os moleque é chave, lacrado de tatuagem Com bolso forrado, gasta na vontade, cortando de girar do caixa Todo ciclonado, em cima da puxuda, na garupa marra a boda Aqui é treinada, esconde a placa e o radar não pega nada É vale na norte, na leste ou na sul, não importa eu tô partindo Joga margem no meu copo e o gelo tá diluindo O cavalo tá num engate, então tô partindo Só corte e grita, o foguete na quebrada A mochilinha trinca e não tá passando nada E se brota os tulisca, é fuga iniciada Mas o toque nós pratica, eles não arrumam nada Só corte e grita, o foguete na quebrada A mochilinha trinca e não tá passando nada E se brota os tulisca, é fuga iniciada Mas o toque nós pratica, eles não arrumam Mas tem por hora, na avenida, no grau de meiota A adrenalina aumenta quanto, mas o cavo enrola Joguei terceira, quarta, quase que o foguete decola Então pode vir na bola, na entrada Pra moça em cap, solta o mundo ando A H2 e a Ró Ró, curtando Em braço pra mente o cavalo O banco e o verde colombiano Dia de Barbie Lacro de Oclete, Lala, Mó Chave Partiu de Z7, Marconi, onde estralou os baile Na blunt da 99, pra mim ficar suave Acelerei o foguetão No toque os menino é bom Eu passei você, nem viu, nem viu Então, se segurar mozão E empinar o rabetão Que eu tô no toque da Z1 Acelerei o foguetão No toque os menino é bom No passe você, nem viu, nem viu Então, se segurar mozão E empinar o rabetão Que eu tô no toque da Z1 É, sai, filho de maloqueiro